Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha. Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Bombatriz Global está muito doente e abatida. Susana Vieira precisa vender bens em luta contra a morte. A atriz Susana Vieira está passando por um momento difícil. Conhecida pela alegria e espontaneidade, a atriz que viveu personagens como a Maria do Carmo de Senhora do Destino agora luta contra a morte. Susana Vieira está com um câncer no sangue, também conhecido como leucemia. A profissional da dramaturgia revelou a doença quando estava fazendo uma gravação para o Domingão do Faustão. O episódio tem previsão de ir ao ar apenas em janeiro, mas como a notícia é muito importante ela acabou o fazendo. O colunista Léo Dias, do jornal O Dia, acabou dando em primeira mão a informação que, é claro, deixou os fãs da famosa muito tristes. A assessoria de Susana Vieira já revelou que o câncer dela, apesar de ser grave, estaria controlado. No entanto, uma nota publicada nessa quinta-feira, 16 de novembro, pelo TV Foco, cria um ambiente de tensão para aqueles que gostam do trabalho da atriz. Isso porque para lutar pela vida, Susana Vieira está precisando se desfazer de alguns bens. O tratamento contra a leucemia da atriz está todo sendo feio nos Estados Unidos. Exames, médicos e o tratamento de quimioterapia ou radioterapia costumam serem muito caros. A atriz, por conta disso, já colocou sua casa em Miami para venda. Tudo, é claro, para que ela fique bem o mais rápido possível. Gratidão por todo o amor e carinho que recebi de vocês hoje. Estou ótimo e feliz, declarou Susana. No entanto, precisará vender a sua casa em Miami para ajudar no tratamento, que é bastante delicado e requer cuidados especiais. Deixe seu comentário. Obrigado.